Olá! Hoje está começando uma série de bate-papos sobre saúde aqui no Bem Assim Com Andréa Moraes e eu quero agradecer a ClearFilm, uma empresa de aplicação de película de proteção solar e também de privacidade, que está aqui dando total apoio para que este bate-papo aconteça e eu possa compartilhar o conhecimento desses profissionais da saúde com você. Hoje o tema é sobre alimentação, uma das principais responsáveis para manter o bom funcionamento do corpo isso se ela não for a principal, já que os alimentos que ajudam a regularizar as nossas taxas, os nossos níveis de colesterol, glicose, ácido úrico, entre outros. Sim, eu digo que a alimentação é responsável porque se a gente tiver uma alimentação desregulada, a gente pode elevar esse nível e causar aí diversos danos para o nosso organismo, não é? Então, vamos conversar com uma pessoa bem especializada e que tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre esse assunto que é a doutora Denise Andrade, nutricionista especializada na área há mais de 30 anos que ela trabalha com a alimentação. Vamos ouvir e vamos participar e saber de tudo sobre a alimentação neste bate-papo que começa agora. Bora lá! Então, agora sim, vamos para o nosso bate-papo com a doutora Denise Andrade, nutricionista que, aliás, não é só nutricionista, né, doutora Denise? Tem muito mais especialidades, né? Olá, Andréia! Prazer em estar aqui com você e desde que agradeço o convite. Eu te agradeço, eu aceito, né? Tem que compartilhar aqui todo o conhecimento que a doutora Denise tem para todos vocês aí de casa, né? Então, vamos lá! Então, eu sou nutricionista especialista em nutrição clínica e esportiva, materno infantil e nutrição bariátrica também. Além disso, também sou forte. Olha que maravilha, né? Então, aqui, olha, pode explicar para a gente todas as qualidades da alimentação. Aliás, a alimentação, eu posso considerar ela uma das principais, se não a principal, não é não, doutora Denise? Com certeza! Para a gente manter uma boa saúde, a gente precisa ter a alimentação como mocinha e não como vilã. Então, vamos começar falando logo como mocinha? Como que a alimentação pode nos ajudar, sendo a mocinha da nossa saúde, com o prato perfeito? Sim, eu costumo falar para os pacientes, para os amigos, para a família, né? Que é uma dieta equilibrada, balanceada, é muito importante para a nossa saúde, tá? E, normalmente, eu sempre falo lá em casa, com os pacientes, que é muito importante a gestão de vegetais e frutas. Eu costumo chamar o vegetal lá de verduras em geral. Quem gosta? Eu amo vegetais. Alface, couve, espinato, agrião, tomate, pepino. Algumas pessoas podem não gostar, mas sempre há um vegetal que alguém goste, não é verdade? É verdade! Os legumes também são muito importantes, porque eles fornecem os micronutrientes muito fundamentais para a nossa saúde, tá? A cenoura, abóbora, beterraba, giló, muitos não gostam, mas eu amo giló. Tenho vários pacientes que gostam, tá? Minha filha, inclusive, desde bebezinha, quando começou a formação do hábito alimentar, eu ofertava o giló para ela. E ela ama até hoje. E eu gosto da giló, sabia? É amarguinho, mas é que tem os seus benefícios, né? Com certeza. Principalmente, conta da gente ter um prato colorido, não é isso? Isso, tem que ter um prato bem colorido. E para ter um prato bem colorido, tem que ter os vegetais e os legumes, né? Quanto mais colorido, mais saudável, mais nutrientes nós ingerimos e garantimos, com certeza, uma maravilhosa saúde. E a quantidade de vezes? Quantas vezes a gente precisa se alimentar? Porque tem pessoas que dizem que a gente tem que se alimentar de 3 em 3 horas, né? Então, é muito importante a gente ter uma rotina de horário alimentar. Nem todas as pessoas conseguem, por conta da rotina, corrida, de trabalho, seguir um horário definido, de 3 em 3 horas, né? Mas eu costumo falar que é muito importante o café da manhã, uma pequena colação, uma fruta. A colação seria o quê? A colação é uma refeição que fica entre o café da manhã, principalmente para aquelas pessoas que acordam muito cedo, tomam o café da manhã bem cedinho, né? E fica uma pequena refeição entre o café da manhã e o almoço. Ah, então para forrar o estômago, já preparar ele para o almoço. E assim a gente acaba comendo um pouco. Sim, porque se você ficar muito tempo sem se alimentar, com certeza quando você vai almoçar, né? Ou fazer uma outra refeição, como um lanche, por conta da correria, né? Do trabalho. Você acaba se alimentando numa quantidade maior do que você deveria. Fica aquele monte assim, sabe? Eu costumo comer aquele monte de Everest. E vocês comem aquele monte de Everest? Então, para resolver isso é só comer várias vezes ao dia, quando eu também não vou deparar. Com pequenas quantidades, como eu falei, sempre investindo em frutas, fibras, que é muito importante para a manutenção da saúde, para equilibrar o colesterol. Como a gente encontra as fibras? As fibras em produtos naturais, mercados também. A aveia, eu costumo sempre indicar a aveia, que para mim, como nós estamos falando da mocinha, da dieta, da alimentação, a aveia é uma fibra solúvel, que ajuda no bom funcionamento intestinal, ajuda a equilibrar a glicose, o colesterol. Normalmente a gente fica mais o farelo, que a ação dela no nosso organismo é melhor, até mesmo para equilibrar a glicose, o colesterol. E muitas pessoas não gostam, às vezes, do sabor. Ah, mas eu não gosto do sabor da aveia. Mas se você usa o farelo ali com a fruta, ela acaba sendo absorvida mais pelo valor do sabor da fruta. É, porque ela é neutra, né? Isso. E ela tem o sabor mais gostoso, uma banana amassada com a aveia. Mas se você não gosta, não é possível. Sim, nós temos várias recentias, né? Nós podemos agregar ali na nossa dieta, né? Agora, vamos falar da quantidade. Como é que eu monto esse prato perfeito em quantidade? Quanto que eu tenho que botar de grão, quanto que eu tenho que botar de proteína, quanto que eu tenho que botar de verdura, de legumes? Isso mesmo funciona. Então, normalmente, para o meu paciente, eu prescrevo uma dieta personalizada, individualizada, para a necessidade dele. Então, isso é muito importante também. Mas, no todo, como a gente falou aqui, um prato, quanto mais colorido, mais saudável, mais nutritivo. Mais um prato, vamos lá, em relação ao nosso almoço, a jantar, eu sempre divido no meio e eu sempre peço que o paciente coloque mais vegetais. Então, vamos lá, metade do prato, vegetais, ali, legumes e verduras, tá? O outro lado, vamos lá, colocar proteína, carne, frango, peixe ou ovo, tá? E, ali, tem que ser por cento, no caso, de carboidrato, que seria almoço e feijão. Olha aí, que dica boa, tá vendo? Já sabe como montar o seu prato. Agora, você não pode mais enganar a historinha, hein? Já ficar sabendo. Já que nós já falamos aqui que a aveia é um excelente alimento, para a gente ter a nossa glicose em dia, né? Ficar aí estabilizada, com o padrão correto, né? Porque a gente tem um nível correto de glicose. Qual seria o nível correto? Então, pode passar de 99. Não pode passar de 99 e corrigir a alcose. Colesterol, normalmente, não pode passar de 200. E? O ácido úrico. O ácido úrico, não depende, né? Tem para a mulher e tem para o homem, tá? Normalmente, a gente não deixa passar de 6. Entendi. Tá? Mas aí, quando já está em 5 pontos, alguma coisa, a gente tem que ficar em alerta. Normalmente, esses três são os três que mais apresentam alterações quando as pessoas vêm procurar. Sim, eu estou muito paciente e perdia, né? Que é hipertenso, diabético, colesterol, ácido úrico também. E tudo isso, alimentação implica. Lembrando que quando você passa pelo médico, ele prescreve medicamentos, tá? Então, é muito bom você também seguir a recomendação médica nos medicamentos. Nós usamos o alimento para brincar com o medicamento e tratar, que é a interação farmacolutriente. Entendi. Aqui na nutricionista, a gente só vai encontrar a forma de alimentação, uma reeducação alimentar. Mas, para tratar, de fato, a doença, a alteração, tem que ser com o clínico médico, onde ele vai receber uma medicação. Isso, aí nós fazemos a interação com a alimentação. E para fazer essa alimentação? Vamos lá. Quem está com a glicose alterada, o que você costuma indicar de alimentação para manter essa glicose, né? Causando aí, mais uma vez, a alimentação como mocinha da história. Como que a gente deve ter uma alimentação para manter a glicose em dia? Então, primeiramente, evitar carboidrato simples, né? Então, vamos para a mocinha. Carboidrato complexo. O que seria carboidrato complexo? Seriam os alimentos com preparações com farinhas integrais, tá? Que tem uma absorção lenta no organismo, o índice de cênico vai ser baixo. Além de dar saciedade, você não vai ter, assim, aquele apetite acelerado que muitos diabéticos costumam ter, né? Então, a gente sempre indica vegetais, frutas, carnes vermelhas, magras. O que é muito importante também você estar em dia com vitamina B12, para a sua imunidade ficar boa, tá? Frutas, eu até libero, mas depende muito de como está, né? Se a diabetes está estabilizada, tá? Mas uma fruta que eu sempre indica é o abacate, porque a gordura é boa, tá? Você pedir com o abacate também ajuda, agora trazer o pano elevando para o lado do colesterol, né? Que tem gordura boa, ajuda a elevar o HDL, que é o colesterol, que vai ser um nome de bom. Entende? Maravilhoso. E com o ácido úrico? Então, com o ácido úrico, eu falo mais, assim, o que ele precisa evitar, né? Porque, normalmente, a pessoa, quando tem o ácido úrico um pouquinho elevado, é porque ele ingere carne, principalmente vermelha, em excesso, entendeu? O frango também é uma proteína em geral, né? E alguns grãos, como muito feijão, muita ervilha, muito grão de bico. Então, tudo isso ele tem que diminuir, praticamente, nada de dieta por um tempo, né? Até conseguir, aí, colocar o marcador do ácido úrico na referência normal. Agora, olha só, pelo que ela acabou de falar, né? Da mocinha e da vilã, né? A alimentação na história, tudo mostra que nós temos que ter uma regularização. Ou melhor, manter uma alimentação regular, né? Dentro dos padrões, como você acabou de falar. Porque o grão de bico é um excelente proteína, o feijão também, nós sabemos que tem o grão ali com vários nutrientes que são bons para a nossa alimentação, mas nada em excesso é bom. Eu gostaria de falar isso para o paciente, que tudo que é em excesso faz mal, tá? Eu comecei falando com você sobre a dieta balanceada, né? A dieta equilibrada, tá? Então, tipo assim, um fator também muito importante é a atividade física, tá? Não só, é, eu costumo falar para o paciente que a sua estética é consequência disso, tá? Mas lá, que a atividade física sirva também como, é, faça parte da sua rotina, do seu dia a dia. Tem que virar o hábito. Tem que virar o hábito, entendeu? Todo esse tema que ela acabou de falar agora, olha, da atividade física. Nós teremos aqui também um profissional que vai falar sobre o movimento do corpo, sobre a atividade física, sobre toda essa importância para você manter o corpo, mente e uma vida saudável, com malidade de vida, né, doutora? Inclusive, a mastigação também é importante, né? Você estava falando aqui. Sim, a mastigação é muito importante, porque você vai estar contribuindo também com o bom funcionário do trato gastrointestinal, né? E também, é, a absorção de nutrientes também, porque se você se alimenta, é, eu sei que muitas vezes a correria, né, do dia a dia, a gente, às vezes, engole a comida, mastiga, mas nós temos que mastigar adequadamente. É muito importante, eu sempre falo isso para os meus pacientes, tá? Principalmente pacientes obesos, gente, porque obesidade é uma doença, tá? E há tratamento para isso. Como eu falei, eu tenho especialização em nutrição para bariátricos, né, tenho alguns pacientes que estão, assim, muito bem hoje. É muito bom contribuir para a saúde dos pacientes, e, assim, eu fico, para mim, é um presente, tá? Contribuindo, porque eu sempre fui apaixonada por nutrição, sempre fui envolvida com a gastronomia. Então, tipo assim, sempre dou a direção para o meu paciente, preparo receitinhas para eles, né? E, voltando ao assunto da obesidade que eu estava falando, da mastigação, é muito importante, porque, se você mastiga adequadamente, a sua digestão vai ser boa. Você vai evitar uma gastrite, tá? Vai evitar uma constipação, vai estar garantido... E é constipação, para quem não sabe? É, nós chamamos de prisão de ventre, né? A ansurna fica... Com dificuldade de ir ao banheiro, né, de defecar. Isso, tá? Então, a absorção de nutrição está garantindo ali. A nossa digestão começa onde? Na nossa boca, tá? É, principalmente com os carboidratos, né? Começa ali na... Com a limpase. Então, se você mastiga bem, você já está garantindo ali, vamos colocar 50% da absorção dos seus nutrientes, que o seu organismo precisa. Eu ouvi dizer que se a gente fizer 30, mastigar a comida deles, 30 vezes, a gente consegue, porque o cérebro tem um tempo, né, pra absorver o registro registrado e a saúde alimentar. Então, se a gente fizer 30 mastigadas pra cada garfada, gente, eu já experimentei, tá? Tem hora que você está mastigando e não tem mais nada na boca. Mas você se sacia, mastiga. da sociedade. E com isso você consegue reduzir a quantidade de alimento no prato, né? Isso, com certeza. E outro fator muito importante que eu gostaria de falar também. Água. Muitas pessoas esquecem, principalmente nesse tempo de inverno que nós estamos. Não dá sede. Não dá sede. Quando você já está tendo sede, o que isso significa? Você já está desidratado. Desidratado. Isso aí. Eu já vi sobre isso. Então é muito importante você tomar bastante água. Normalmente, gente, olha, é muito fácil, tá? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 35. E você ali vai saber a quantidade de água diária que você precisa ingerir por dia. Que máximo! Então vai lá, corre pra balança, se pesa, multiplica por 35. O resultado é a quantidade de litros de água que você tem que ingerir por dia. Olha que beleza. Amei essa dica. E outra coisa, gente, pra quem é idoso você multiplica 30 pelo seu peso, tudo bem? Você vai ter a dentista úmida, sua pele vai ficar hidratada. Olha que beleza. Então, pra idoso, acima de 60 anos, não é isso? Isso. Acima de 60 anos, ao invés de multiplicar por 35, multiplica por 30 o seu peso. Você vai saber a quantidade de líquido que você deve ingerir por dia. De água. Não pode ser líquido. Pode ser misturado. Só água. Eu posso tomar, sei lá, que dê dois litros de água pra mim, por exemplo. Isso. Eu posso também ingerir um suco, uma vitamina. Isso não conta. Não. Pode ser. É importante tomar água. Não conta, viu, gente? É H2O. É água. Não é H2O aquela bebidinha, não. Porque aquela bebidinha não tem de água. A água do gás leva pra isso aí, não. Então, até leva. Normalmente eu não indico. Não é bom. Não é você. Eu tenho pacientes que são viciados na água com gás. Na rua só beba água com gás. Olha. Na rua só beba água com gás, porque eu não confio mais na água mineral. Mas se você tiver gasto de gente, não tome, tá? Viu? Olha aí. Olha a dica. Olha a dica. Então, cheia de dicas aqui. Eu acho que a gente já passou bastante de informação. Já. Você acha que tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Você gostou? Tem dúvida de mais alguma informação? Então escreve aqui nos comentários. Que eu vou deixar o contato da doutora Denise aqui. Posso deixar seu Instagram? Com certeza. Pode deixar. Vou deixar aqui nas informações. Aqui na descrição vai ter o contato da doutora Denise. Tendo alguma dúvida, envia um direct pra ela que ela vai responder pra você. Você não vai acabar com a doutora Denise aqui. Eu estarei pro meu canal também de receitinhas. Opa! Gente, receitas. Agora eu posso falar. A gente já contou todo o assunto. Agora podemos fofocar. Doutora Denise, toda vez que eu... Porque ela é minha pessoa paciente dela, né? Ela cuida de mim aqui. Vocês sabem que agora eu tô magrinha, fininha, né? Se vocês virem nos vídeos antigos aí. Eu sou intolerante à glúten e lactose. E ela, além de cuidar de tudo isso... Por que eu falei de glicose, de colesterol, de ácido... Porque eu estava com tudo isso alto. Eu estava com tudo isso elevado. Eu não estava muito elevado. Nossa! E agora, ó... E saudável. Tá achando que tá... Crente que tava bafando, tá? Tava toda ruim. Você está linda, maravilhosa. Pé e saudável. Olha isso. Tá legal? Nossa, tá linda. Parabéns. Obrigada. E isso é um segredo, né? A gente faz um trabalho em conjunto. Isso. A gente dá um caminho. E o paciente segue. Eu fico muito feliz de estar contribuindo pra saúde de vocês. Eu estou aqui pra isso, gente. Conte comigo. E vou deixar uma frase que eu sou apaixonada. Que é que o seu medicamento seja o seu alimento. E que o seu alimento seja o seu medicamento. Gente! Perfeito! Mas não vou fechar com essa frase. Porque a gente tem que fazer uma dinâmica agora. Vamos lá! Uma surpresa pra você, gente. Ela falou que atividade física é bom. Mas agora a gente vai fazer uma atividade mental. Que vocês que já estão aqui ou bem assim. Vocês já sabem que a gente faz esse bate-papo no final. Uma dinâmica com o meu livro. Qualidades Adormecidas, Avescidas e Qualidades. Ah, sim! Você não conhece ainda, mas eu vou explicar pra você. O pessoal de casa já sabe. Qualidades Adormecidas é um livro onde eu escrevi. Com a intenção de despertar as qualidades. De resgatar os valores morais. Eu selecionei uma qualidade pra cada letra do alfabeto. Então ele tem uma qualidade de A a Z. E como a ideia é despertar as qualidades. Eu quero que você fale pra mim. Nossa! Qual a sua qualidade que você mais adorreter? Ah, eu sou perseverante. Não desisto. Perseverança, gente. Palmas, né? Porque perseverança é uma qualidade que, aliás, quem tá em casa e precisa fazer uma dieta, tem que ter também. Com certeza, gente. Não desistam. Não assam. Eu sempre fico muito de lutar, sabe? Guerreira. Buscar. Não desisto. Buscar. Isso mesmo. Você sabe que esse livro, eu costumo falar até isso, que a maioria dos meus convidados falam sobre a perseverança, sobre a persistência. Esse meu livro eu escrevi em 1995. Foi. Eu só consegui publicar ele em 2016. Quer perseverança maior do que essa? Eu mostro você perseverante também. Muita coisa. Muita coisa. Tá vendo aí? Você tá vendo? 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 Direitinho. Então, tá tudo aí, gente. Agora, acho que vocês completaram com toda a informação que a doutora Denise deixou aqui pra vocês. Com a frase que ela maravilhosa deixou aí. Repete pra gente, doutora. Que seja o seu medicamento o seu alimento. E o seu alimento o seu medicamento. Se você se alimenta bem, a sua imunidade fica boa. Se você, por acaso, fica um pouquinho doente, com certeza a recuperação vai ser muito rápida. Porque você se alimenta bem, tem uma dieta balanceada e equilibrada. Tá vendo? Dica melhor que essa não existe, né? Então, a gente vai fechar por aqui e eu espero você na próxima semana. Semana que vem a gente vai falar com a odontopediatra Bárbara Leoriano. Vamos falar sobre mastigação e o cuidado com os dentes desde a infância. Ah, sim. Boa, não é? Muito boa. Até semana que vem, gente. Muito obrigada, doutora Denise. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.